Eu acho o seguinte, ele também acha que isso é mais viável para ser aprovado dentro do clube. Porque você consegue criar... E outra coisa, não tem um modelo só. Barcelona e Real Madrid, eles até hoje são associações sem piso educativo, como uma empresa que administra sua marca. Pois é, Léo. Só que eles têm outras vantagens. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre isso. Deixa eu só responder o que ele está falando. A vontade, a vontade. Eu não quero perder esse gancho aí. Quando você, como associação, é uma juitária da empresa, você continua a tua política de influência nas instituições dessa empresa. Então você mudou, mas mudou até certo ponto. Se você vai numa reunião de conselho deliberativo do Flamengo, você não consegue aprovar nada. Você não consegue nem entender quem pode decidir. Você pensa assim, quem é o Flamengo? Quem é? Vou trocar, vou fazer pergunta para vocês. Quem é o Flamengo? É uma entidade sem fins lucrativos, dirigida por um amador. É dirigida o que é mais grave. Quem responde pela dívida dos outros milhões de reais? Ela é dirigida... Quem responde por ela? Ninguém. Com quem você reclama? Com o presidente que está ali três anos? Que depois de três anos ele não vai estar mais? Um diretor de futebol que não é remunerado? Isso se aplica a todos os clubes brasileiros, né? Porque a legislação prevê isso. Tudo prevê isso. A gente tem que ter uma mudança estrutural. Talvez a gente consiga fazer isso daqui a 30 anos. Mas se a gente não discutir nunca isso... Porque a venda do... Assusta a mim, juro por Deus. Meu Flamengo, eu nasci flamenguista, como todos nós aqui. Todos nós, não. Algumas, infelizmente. Tem outros que não entenderam isso. Mas eu acho que a gente discute isso, porque a gente quer que isso produza o que fez a gente sonhar, cara. Eu fui no Maracanã, vesico, essa coisa que eu senti, eu quero que as pessoas sintam, que sentem até hoje mesmo assim. Sente analisar em quem está o Flamengo hoje. Na mão de quem? Na mão de pessoas que estão vivendo um pouco daquela engrenagem, que tentam apagar incêndio, que vendem os jogadores, os empresários que estão tomando conta do mercado porque os clubes estão tão fragilizados que não conseguem... Eu não tenho nada quanto empresário. Empresário vende passagem aérea, ele vende casa, ele vende qualquer coisa, vai vender jogador também. Ele só não pode tomar conta de um mercado porque os clubes são fragilizados. Onde os clubes já não determinam o quanto, o como, isso não existe. Bom, o Leonardo falou agora do Conselho Deliberativo do Flamengo, que você vai lá realmente, é uma confusão, às vezes você não se entende. Eu lembro sempre uma história que nos conta o Maurício Fonseca, que foi quando foi assessor de imprensa do Flamengo. Diz que o Flamengo, uma época, na época do mundo, contratou uma consultoria privada e tal, até do ex-ministro, Maílson da Nóbrega. E quando ele foi lá apresentar o projeto para o Conselho Deliberativo do Flamengo, ele já começou a palestra dele dizendo o seguinte. Olha, para vocês entenderem, se o Flamengo fosse uma empresa, ele estaria falido. Ele saiu nos jornais na época. Saiu nos jornais. Quando ele falou isso, houve uma reação dos conselheiros, daqueles mais antigos. Isso é cultural. Isso é um desrespeito com o Flamengo. A instituição Flamengo. Isso é cultural. Isso aqui é Flamengo, nunca vai falir. Você vê hoje os clubes com todo respeito, eu não estou aqui para discutir torcida nem coisa. Se alguém chegar hoje com X milhões de reais no América, compra? Que compra, não sei, mas o Alex Cobar vai fazer uma força danada, né? Se aparecer, com todo respeito a qualquer clube, se aparecer no Botafogo hoje, compra? Talvez não. Não sei. Talvez não. Mas com muito mais probabilidade do que o Flamengo. Mas, Léo, você não tem alguém que compra o Flamengo? Quando chegar no fundo do poço, não tem outra saída. Pois é. Muitos clubes na Europa chegaram nesse fundo do poço. Vou aproveitar essa comparação e essa pergunta do Renato. Porque ontem eu queria expandir esse debate para o modelo de gestão dos clubes brasileiros. Você citou aí a questão de cobrar do dirigente que daqui a três anos vai embora. Isso vale para o Brasil todo. Todos os clubes brasileiros têm um presidente que daqui a dois ou três anos ele vai embora. Porque com emoção eu só falo do Flamengo, né? Mas a gente pode falar na razão dos outros. Mas o modelo de gestão que existe hoje no Brasil é mais ou menos o mesmo para todos os clubes. A gente elogia alguns clubes, mas eles estão dando certo. Vamos falar aqui do São Paulo, que é o primeiro exemplo que todo mundo sempre cita. O São Paulo hoje dá certo dentro do futebol brasileiro dentro do mesmo modelo de gestão que é aplicado nos outros. Só que é aplicado lá com mais competência. O São Paulo nasce diferente. Pois é. Ele nasce com o estádio próprio e nasce com o centro de treinamento. E em 20 anos cria um centro de fisiologia onde ele forma atleta. No Brasil, para você fechar balanço, você tem que vender jogador. O Flamengo, se tiver que vender jogador hoje, não fecha balanço com venda de jogador. Porque ele não produz jogador que no mercado possa influenciar no seu orçamento. Porque não tem jogador que vale mais de... Vamos quantificar. Você não consegue vender jogadores do Flamengo que o São Paulo consegue. São Paulo com as operações importantes. Porque ele investiu numa coisa mais importante que tem no Brasil, que é a formação de atletas. Isso, mas você está falando dentro de competência dentro do mesmo modelo de gestão. Ficou 20 anos a mesma força política no São Paulo no poder. Isso é uma coisa muito forte. No Flamengo é impossível. É, mas no Vasco ficou 20 anos e não resolveu também. Depende da qualidade da força política. Isso, pelo amor de Deus. O modelo é o mesmo. Mas existem investidores. São competências diferentes dentro do mesmo. O São Paulo nunca chegou na situação do Flamengo. Mas, ô Leonardo... Eu não falo... Eu não falo que... Mas o São Paulo tem um dinheirão também, hein? Não, certo. Mas eu não falo que o que existe hoje não serve e nunca serviu. Eu acho que o que existe hoje não tira o Flamengo do poço. Não tira o Flamengo do fundo do poço. Mas, Leonardo, eu insisto o seguinte. Existem investidores com disposição e com dinheiro suficiente para comprar clubes da grandeza do Flamengo? Para comprar um Flamengo? Para comprar um Vasco? Um, sei lá, Santos? Um Atlético Negro? Eu acho que sim. Existe? Deixa eu pegar carona na sua pergunta, Renato. Que era aí que eu estava querendo chegar. Eu não sei todas as respostas, não. Não faz pergunta difícil, não, é, cara? Vamos tentar chegar neles. O Décio Lopes ontem desenvolveu aqui um raciocínio que eu achei muito interessante. Que é a final da próxima Liga dos Campeões da Europa vai botar frente a frente dois modelos completamente diferentes de pensar um clube de futebol. Não é nem só modelo de gestão, né? Chelsea. Mas tem três ingleses na semifinal, não é um coincidência. Sim, é isso que eu falei com ele. Isso eu falei com ele depois. Falei, bom, eu acho que no fim das contas os ingleses acabam ganhando essa parada com o modelo deles que é qualquer dinheiro nos serve. Vem aqui, traga o seu dinheiro. Vem a ele de ex-primeiro-ministro da Tailândia, de magnata do petróleo russo. Qualquer dinheiro que você tiver, bota aqui nos nossos clubes que a gente vai ficar rico. Esse é o modelo inglês, né? Qualquer dinheiro nos serve. O Estado contribuiu para isso. Também. Você tem que ter política, senão você não bota dinheiro no país. Também. E ontem até a gente falava aqui do relatório Taylor, que provocou essa sucessão de acontecimentos. Contra o modelo provavelmente do Barcelona, né? Que é o modelo, a gente está apostando que o Barcelona chegue a uma final contra um time inglês, com o modelo que vem aí de... Bom, de qualquer forma, o Barcelona conta três ingleses na semifinal, já é assim, né? Que é o modelo de o Barcelona ser dos seus torcedores, ser dos seus sócios. Não tem patrocínio na camisa, né? Que é o modelo... Então, esses são dois modelos que se contrapõem numa final de Liga dos Campeões da Europa. Eu até argumentei isso com o Décio, que também está três a um nesse modelo, né? Se você pega a semifinal, são três ingleses contra um do Barcelona. E eles se encontraram nas quartas de final, não poderiam ser quatro ingleses, né? Porque se não chegaria... Era até provável que chegassem. O Liverpool podia chegar também. Não, não chegava os quatro não, porque os quatro não ganhavam do Barcelona. E eu... Mas não ganhava mesmo. Aliás, eu acho que nenhum deles vai ganhar do Barcelona. Mas eu fiquei pensando aqui ontem, numa frase que disse um economista que a gente convidou e veio aqui uma vez ao redação, já tem um certo tempo, e ele disse o seguinte. Hoje, no modelo do futebol mundial, só o mecenato salva os clubes. Pois é, mas aí não esquece da minha pergunta aqui, porque ele fez uma carona que pulou em cima da minha pergunta e sumiu com ela. Mas alguém tem mecenas para comprar no clube brasileiro? Estamos na mesma linha. Qual é o mecenas que hoje vai comprar o Flamengo, ou o Botafogo, ou o Vasco, ou o Palmeiras? Historicamente, o mecenas tem sempre que existir. O Bangu foi Bangu quando tinha o Castor de Andrade. Não tem jeito. Ele botava dinheiro, você já olhava qual era o motivo dele. Ele botava dinheiro no clube, ele comprava jogador, ele fazia um movimento e fez o Bangu chegar na final de campeão brasileiro. Deixa eu fazer uma coisa histórica. Ah. Antes também, não, pelo amor de Deus, eu não quero a gente discutir. Quem fez o Bangu foi o Guilherme da Silvia. Não, não, eu quero dizer, o Bangu, o último Bangu, foi o investimento de uma pessoa física. Isso que eu quero dizer, uma pessoa física que fez. É o Bangu de projeção nacional. Exatamente, pelo amor de Deus, o Bangu é o Bangu, é que é difícil falar, tu vê como é que toca na paixão, na tradição, isso é mó barato. Isso a gente tem que levar em consideração. Vamos lá. 20 anos atrás, na Espanha, todos os clubes endividados, o Estado falou assim, ou vocês têm que sanear tudo isso, ou tem que se transformar em algum instrumento que faça com que vocês paguem as suas dívidas e os seus impostos. Mas esse mesmo Estado depois doou um terreno para o Real Madrid e que transformou o Real no time galáctico. E criou uma tributação fiscal onde o estrangeiro na Espanha paga 25% de imposto, onde outros países pagam 50%. Então, o jogador que custa 10 limpo para o Barcelona, para o Milan custa 20. Para o Barcelona custa 12,5. Então, você criou uma concorrência completamente desleal. O Tia Rinha Rio tinha que ir para o Milan. Só que ele foi para o Barcelona. Porque você não tem como competir num cenário onde a taxação fiscal é tão inferior. Isso é o incentivo que o Estado tem que dar para o esporte produzir. Agora, nós vamos ficar aqui até amanhã falando disso. Porque no Brasil, a gente não tem política para isso. Porque se tivesse política para isso, o nego ia chegar no Flamengo, a gente vai falar assim, fecha ou paga. A gente não tem política que faça com que o Flamengo... O mais grave é isso, é que fez-se uma política, que eu não quero nem entrar no mérito aqui se foi certo ou correto, mas fez-se uma política, por exemplo, que zerou as dívidas de todo mundo. E o Flamengo, por exemplo, passou um ano sem pagar depois disso. Foi inadimplente, perdeu o parcelamento. Aí é inacreditável. Então, você está vindo de encontro ao que eu penso. Essa estrutura não tem como tirar o Flamengo desse poço e não tem como...